E aí, rapaziada, olha só, eu já falei pra vocês várias vezes que eu trabalhava na emissora, né? Foi um dos meus primeiros empregos aqui no Jorzeiro do Norte. Tá aqui, cara, vim provar esse negócio aqui, ó. E quando eu sentava exatamente aqui, só mudou um pouco aqui a PGM, né? Tá diferente, cara. Era todo dia aqui, ó, apertando essa ruma de botão e olhando essa ruma de tela aqui. Ah, mas não tinha mais. Tinha mais monitores aqui. Tricastro, fim de semana aqui a gente cortava as imagens, não teve nada de programa, Fernando. Eita, Fernando, vai ser tão muito aqui. Tá não, tá não? Eita, laia, meu irmão, saudade da porra disso aqui, bicho. E eu enxergo essa câmera, tá todinha. Meu parceiro aqui é o seguinte, trabalhou, trabalha muito. A gente tinha um programa aqui chamado Enquanto Russo na TV, né? Então a gente fazia, fim de semana aí, fazia aquela produção independente, Aquele velho morte no fim de semana, aí eu vim produzir o programa deles aqui bem, aqui nessa parte aqui. É o comandante aí. É, mas uma era tão linda de praça que ele roubou meu emprego, graças a Deus. Não deu certo. Ah, chegou mais cheio de pedeu, ah, meu Deus do céu. Ah, nós estamos juntos de novo. Vamos juntos de novo, a gente vai participar hoje do programa aqui. É uma tardia nossa. Bem legal, né? Ex-funcionário, que já trabalhou por trás dessa porra toda. Agora tá lá. Agora eu vou pra lá. Vou pra lá. Vamos falar um pouquinho aí do mercado financeiro, né, meu irmão? É isso aí. Como é que funciona esse mundo aí, maluco? Poucas pessoas conhecem, infelizmente, aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho desse mercado financeiro, Bateu um papo aí bem legal hoje. Dá um cutucão no cérebro da... Dá um cutucão pra ver se tá pra fora, né, meu irmão? É isso aí. É mais de um milhão de pessoas lá fora que nunca trabalhou pra ninguém, nunca foi empregado de nada, nunca vestiu um terno, nunca teve um trânsito porra nenhuma, vive só de investimento de ações. Aí o brasileiro aqui... Se matando. Se matando, cara. A gente tem que mudar essa realidade. É isso aí. Galera, eu mexer nisso aqui tudo, ó. E tá diferente que tem uma telinha agora, ó. Mexer nisso aqui tudo, cara. Você tem o servidor, né? É o computador que manda em tudo, cara. A gente usava esse computador aqui pra gravar. A gente fazia as ações. Agora vai ouvir, não é? Online? Vai online. Online vai ouvir. Que bacana, cara. Olha só. Olha, tem caixa que tá do mesmo jeito. Mesmo uma telinha ali no campo. Isso aqui mudou. Não tem isso aqui, não. Deve ser alguma coisa pra comunicação de áudio lá dentro. É. Ah, é. Mister Phone que agora comunica. Ah, Mister Phone que agora tá burrado. É. É, cara. Vem cá, rocha isso aqui, ó. Isso aqui, meu tempo, cara. Fui toda arrepiada até em falar. Ah, isso aqui no tempo, Walter Soares, Master. Infelizmente ele faleceu nesse ano, não foi, Daniel? Foi esse cara que ajudou isso aqui tudo. Pra montar isso aqui tudo. Trabalhei muitos anos aí. Ele era o diretor, né? Do Master. Você que não sabe o que é o Master, que é a parte onde a gente... Realmente é o coração da TV. Sempre de comando. Sempre de comando. Tudo acontece, né, cara? Aqui a gente é o verdadeiro piloto de avião, né? E esse cara aqui, meu irmão. Esse cara aqui... Podia ser bravo. Mas o homem era um profissional ganhado. Então fica aí a homenagem. É um abraço do grande bala. É um abraço do grande bala. Aquele velho... Ô, filho da puta! Ô, faz esse caralho direito! Esse vídeo nem tá monetizado no YouTube. Eu tô nem aí, cara. Não importa. Ô, filho da puta! Faz isso direito, caralho! Grande bala. Agora vocês vão conhecer um grande amigo meu aqui, que a gente já fez muito barulho aqui nessa TV, viu, meu amigo? Era a conexão direta aqui, tô nos telefones. Bota essa música aí, porra! Então corta esse negócio direito, meu irmão. Meu amigo João! Aqui é onde faz o controle do áudio todo aqui, meu irmão. Cadê a travesão, João? Tem ainda? Tem, ó. Ali em cima. Ei, meu amigo! Esse homem aqui é o que vindo na parte do áudio todo. Isso aqui é o que vem lá de dentro, que vem do marco de toda das bolas aí é o meu amigo João. Guerreiro João, meu amigo. Olha aí, aqui é dos microfones, ó. Microfonezinho sem fio, né? Os ressurptores aí e tal. Porra, muito bacana, cara. Saudade. E voltão, João? Voltão se foi, né, pai? Voltão se foi, né, pai? Falou do mundo, né, cara? É, meu. Com certeza. É isso aí. E hoje a gente vai estar por aqui. Show! Boa tarde, cão! Boa tarde, tem que mandar aqueles palos, beleza? Salve, 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 calma da peste. É isso aí. Boa tarde, cara. É isso aí, galera. Além de... Ele é um youtuber também hoje, né, o meu Bigão? E aí... Então, vamos bater um papo aqui, Bigão? Já começando aqui com a tua história, cara. Como foi, me diz aí, como foi a tua história? Como foi que tu conheceu o mundo das finanças, mercado financeiro, né? Cara, entre qualquer coisa, como tu falou, a gente se conheceu aqui na TV. Então, eu sou um ex-funcionário aqui na TV. Eu já estive aí do outro lado. Já estive no Matic aí do outro lado, mostrando aí as câmeras. No PGM, mandando imagem aí também pro bar, essa transição toda. Eu já estive aí do outro lado também. E hoje, cara, prazer enorme, tá participando de um programa, né? Tá todos lá na tela. O ano passado, você tava lá pro lado contrário. É, tô ficando famoso, tá vendo? Tô ficando famoso. Então, a minha história, cara, não é diferente de todo mundo. Eu sempre fui um cara que eu busquei um enriquecimento, além de pessoal, e também eu queria ter uma vida melhor, levar uma vida melhor para os meus familiares e meus amigos. Ou seja, eu sempre fui empreendedor. Mesmo quando eu trabalhava aqui, eu tentava empreender alguma coisa. Eu sempre tentava ali fazer alguma coisa por fora. Juntar aquele velho dinho, né? E nessas andanças de vários negócios que eu acabei desenvolveram, né? Já tive também empresas e tal, no ramo de moda. Inclusive, até o meu sócio tava ali gravando, né? Meu sócio. Nesse negócio, né? De roupas e tudo. E, cara, um colega meu, de certo dia, bateu na minha porta lá, né? Deu aquele Tok Tok, bateu na minha porta aí, cara. Eu tenho um negócio muito legal pra te apresentar. Se eu for um modelo, pode voltar. Pode sair daqui. Não vem pra esse negócio de modelo não, porque eu não tenho mais feeling pra esse filme de mercado. Não, cara. Mercado financeiro, já que eu falava na Bolsa de Valores. Eu disse assim, rapaz, cara, que negócio legal. E tinha duas coisas que eu fiquei fazendo na minha vida. Eu assisto direto em filme. E em filme direto era o seguinte. Tinha duas coisas que os caras se enriqueciam, né? Os caras estavam boas de vida. Que era do quê? Ou era, nos filmes, né? Ou era em Bolsa de Valores, ou era assaltando o banco. Aí eu disse, não, assaltando o banco é problema. Não dá. Então eu quero ser um investidor de Bolsa de Valores. E eu quero fazer isso na minha vida. E até então, cara, né? Entre burradas e burradas que a gente levou aí, através desse colega que me apresentou a Bolsa de Valores, a gente sabe muito bem que o início é um domínio muito pesado, né? É um negócio muito difícil. Muita informação aí negativa, inclusive. Muita gente se aproveitou. É verdade. É exatamente isso. A gente está aqui hoje. Para abrir os olhos. Muita gente está aí querendo entrar nesse mercado. Tem vindo aí as baixas taxas de juros, né? Estamos dentro desse momento e as pessoas estão mudando aí as suas formas de investir. E acabam caindo aí em ciladas por não terem o conhecimento adequado. Então, o velho racha para cima, né? É isso aí. Mas me conta aí, não. E aí você entrou de cara? Então, do dia que eu descobri realmente que o mercado financeiro tinha um potencial de ganhar muito dinheiro, que inclusive nesse dia eu perdi muito, né? Eu disse, caramba, meu irmão. Do mesmo jeito que eu ganhei muito rápido, eu perdi muito rápido. Então, eu senti a necessidade de me especializar, né? De me tornar realmente um profissional nisso. Me apaixonei. Quando eu vi aquele gráfico todo doido, quando as pessoas estão ali no visão, eu não estou entendendo nada. O que é isso aí? Parece uma letra cardiograma, né? Inclusive, até isso a gente opera se colocar na nossa frente, né? Hoje a gente vai. Hoje a gente vai. Então, eu vou mostrar aqui para a galera que nós estamos falando, né? Olha aí, gente. É tudo isso aí, ó. Na verdade, isso aí é um mínimo do mínimo, né? Ah, mas tá até bonitário. A gente não precisa refreitar, isso aí é um mínimo do mínimo, né? A gente aprende sobre isso aí. Ele mostra realmente valorização de valorização determinada ativa, né? Quando ele tá caindo, então quando ele tá subindo, é que é perceptível. Você pode ver que o Fernando gosta de pintar com o negócio. Vermelho, né? O negócio caiu, o amarelo é que ele subiu, né? Porque ele tá em bastante alta aí, né? Sim, sim. Tendência aí, ó. Mais alta. É. Então, só concluindo. Então, cara, depois que eu me afastou isso, eu vi que realmente era uma área muito legal, e eu disse que eu não queria ser assaltante de banco. Então, eu fui. Eu fui. Mas, caralho, gostei demais. Quebrei muita cabeça. Eu, no jorceiro, era só. Não tinha... Nesse tempo... Era muito fácil, pela internet, você aprender sobre o mercado. Não tinha treinamento, não tinha curso, não tinha nada. E os que tinham não eram acessíveis. Eram dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares. Pra você aprender, né? E eu aprendi na porrada, perdendo dinheiro. Perdendo muito dinheiro. Ou seja, da maneira mais curta, né? Da mais curta, mais pesada possível. E aí, então? Quando você... Pronto, agora... Tô dentro, não saio mais, vou ficar aqui. E a reação da família, dos amigos, e aí, como foi? Ah, primeiro foi aquela. Tu é um maluco. Tu vai trocar teu emprego. Tu vai fechar aí teus negócios. Tu vai parar de vender aí... Essas tuas roupas, essas tuas coisas aí. Teus empreendimentos. Tu pode ficar na frente com o contador brincando com esse negócio aí. Tu é um doido. O primeiro que eu falo isso foi meu irmão e minha mãe. Meu amigo vai procurar meu emprego, vai ajudar pra fazer um concurso. Quem não sabe... Eu sou formado em sistema de formação. Sou o cara dos programas, né? Sou o desenvolvedor de software. Exatamente. Então, o pessoal não aceitava de jeito nenhum. Vê que eu tava ali em casa, é até o costume, né? Até a ideia de formar... Eu acho que é a criação. Até, eu acho que é a criação da gente, né? Aquela coisa que já tá imposta. Pra você ser vinte ou seis de dois na sociedade, você tem que trilhar tantos concursos públicos. Ou então, fazer uma faculdade. Não pode dizer que é errado, não. De jeito nenhum. Mas eu acredito que nesse tempo de internet... E eu acho que essa pandemia, Danilo, ela ajudou muito isso, né? De entender que a gente precisa expandir os nossos negócios do jeito que for na internet. E o mercado financeiro, cara... Querendo ou não, hoje... É mais naquele tempo que a gente ficava... Né? Ela que não viu a voz, que era todo mundo doido, mas não é... Ah, compra livre! Não é mais aqui. É uma loucura lá mesmo, né? É, cara. Totalmente agora online. A informação chegou no negócio, não tá muito online. E tá, cara. Meu pai e minha mãe, alguns amigos, não aceitavam de jeito nenhum. O que eu posso dizer? Cara, para de ser louco. Como é que vai ganhar dinheiro se tá no caso aí, na frente do computador, vendo esses gráficos, e que eu não entendo nada, né? É, nunca entendei nada. E realmente, até que você tenha resultados, até que você mostre de verdade que você vive aquilo, meu irmão, é um sofrimento. É um sofrimento pra nada. E até hoje, até hoje, hoje eu... Não vou falar de resultados, mas, tipo, até hoje, dias, minha mãe e meu filho vão estar pra um concurso, até hoje, até hoje. E uma coisa que eu posso garantir aqui, é verdade. Hoje, graças a Deus, eu tenho um salário bem melhor do que eu com um pouco sábio, digamos assim, né? Daquilo de ensino médio e de alguns aí de ensino superior, né? Então, mamãe, se vai me assistir, eu acho que não, mas quem assistiu, meu pai, cara, pare com isso, pare com isso. Deixa de... Me deixa. Maravilha. Então, você, hoje, é um trader, né? Investidor. Investidor. O que é ser um trader? Cara, ser um trader é o seguinte. Eu vou explicar de uma forma bem simples, pra que se entenda, porque é um mundo muito fácil, né? Mas, por exemplo, vocês já viram lá, de vez em quando, no nosso noticiário, no site, no mundo, que mostra, assim, Ibov caiu 5% hoje, devido a notícia e tal, e tal, uma coisa aí que aconteceu no mundo. Petrobras despeitou mais de 10%, né? Então, cara, ser trader é justamente aproveitar essas quedas no mercado acionado. Então, ser trader, da forma mais simples, pra que você entenda, é o cara que tá ali trabalhando na cotação de uma empresa, né? Ou de uma empresa que tá ali na bolsa de valores. Por exemplo, um banco do Brasil, em Itapuça, que a gente é um que gosta muito, né, Daniel? Não é corre, amigo? A grande dele, que é a nossa grande aqui, né? Do nordeste aqui do Ceará. Então, a gente especula uma ação. Quando a ação dessa empresa tá barata demais, quando ela cai pra caramba ali, tá num preço realmente acessível, a gente automaticamente faz uma análise, analisa vários fatores fundamentalistas e gráficos também, a gente faz uma leitura, pra gente fazer o quê? A compra dessa ação, acreditando que, por fatores fundamentais, também ela vai subir, e a gente vai poder vender e realizar o lucro. É tipo eu comprar uma ação a 5 reais, ela tá valendo 5 reais agora, e daqui a amanhã, ou daqui a uma semana, ou um mês, ela vai passar a valer 10. Só que aí é onde tá o negócio, né? Você não compra só 1. Digamos que eu possa comprar 1 milhão de ações a 5 reais. 1 milhão disso de 10. É muita coisa. Então, aí, ó, cara, é... As pessoas... Não, eu digo, hoje tem uma visão diferente, eu digo aí, com muita informação na internet, né? Tem várias pessoas hoje falando que existem outras formas de se investir, né? Antigamente, o pessoal, tudo era banco. Banco, pode pra lá, tudo pra lá. Ah, esse cara, pra ser livre, tem que ter muito dinheiro pro banco. Poupança. Poupança, exatamente. Poupança. E qual a tua opinião sobre isso hoje, na atualidade? Banco é investimento? Cara, só se for a ação do banco, né? Se você comprar a ação do Bradesco, do Banco do Brasil, do CBD, da Luz, 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 da Luz. E, realmente, pô, aquela coisa, nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas que nunca investiram em técnico, nunca arrumaram um emprego, né? Os caras nunca tiveram padrão na vida. Aí, 65% das pessoas, é bem mais, é bem mais, é bem mais, é bem mais, tá? Então, tem gente lá que nunca nem vive na vida. Já passaram de geração de educação financeira de pai pra filho. Os caras vivem de mercado financeiro lá, de ruptura. Mas o brasileiro, né? Infelizmente. 1%, 1%, 1%. Lá é mais de 65, aqui é 1%. Ou seja, tem muita coisa ainda pra crescer. E você tira mais esse envolvimento de um país ao outro, né? Ah, sim, o país é emergente, é foda, né? Opa, olha o nomizão. Mas, vamos lá. Aí, o que que acontece, cara? Com esses cortes de baixa aí, na renda fixa, né? Com a renda fixa, não é? Com a renda fixada, que vai já no momento de investir, coloca aquela grana. E a gente tá vendo muito bem que a cada, de mês em mês, tem um corte aí na taxa salírica. Então, o brasileiro, ele começou a perceber que, tipo, não tem como ele rentabilizar bem mais o capital dele, de certa forma, com algum tipo de segurança. Porque você investe com uma empresa, a gente sabe, com uma empresa de mais de 100 anos, então, um ano pro Brasil. Qual é a chance, sabe, de uma empresa dessa, e ainda um dealer no mercado, né, quebrar, sabendo que ela te paga bem mais de dividendos? Então, é como eu falo, no futuro, as pessoas vão olhar, é, vão olhar, assim, pra você, o público vai ser até o país, vigia a ocupância. E pra você que tá despertando agora o interesse de trabalhar no mercado, tá aí buscando na internet, fulano que vivem de mentiras, né, dizendo que você pode, da noite pro dia, fazer fortuna, ser um milionário da noite pro dia. Então, não caia nessa. Porque a verdade é totalmente diferente. Você precisa construir, pra poder você construir. É esse, então. Não, é verdade, cara. É verdade. Eu acho que o maior problema, assim, é, dizem que só 5% das pessoas que reclamam, você me falou hoje em dia, são realmente, é, lucrativos, né, 95% que existe. Justamente por isso, cara, é, não existe almoço de graça, na verdade seja dito. Não existe almoço de graça, e o cara nem vai ficar rico de dia pra noite, não tem nada. Só se o cara jogar aí, no, no, na loteria, ele der uma sorte. Ela vai crescer. Né, cara, aí, tipo, contar com a sorte, pra poder, né, ter uma vida melhor. E que sorte, né. E que sorte, né. Então, não existe almoço de graça, né. É um trabalho igual a qualquer outro, né, que você vai subindo de degrau em degrau, você vai rentabilizando, juros compostos. Aí a gente fala muito dos juros compostos, né. E quando o homem descobre, realmente, o poder dos juros compostos, ele, porra, ele dormindo muito. Eu já, 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 eu sigo ele nas redes sociais, já vi cada postagem dele. Teve uma que eu assisti, eu fiquei calada, né. Os quatro, no interior, tava tudo negativo, viu. Tava tão difícil. Fazer negócio. O cara, é isso, rapaz, hoje. Parabéns pelo seu sucesso, pelo seu crescimento, né. E a gente tá aqui também pra fazer, posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Pra uma chuta interessada também, gente. Elio Ferraz também fica à vontade, Ferraz. Tá, então, a pergunta é, o que você aconselha aí para as pessoas que querem entrar hoje nesse mercado? Estão se concentrando, querendo, poxa, querendo dar esse pulo do gato que você deu? Estudem. Estudem muito. Procurem para esse médico. Procurem, realmente, profissionais. De verdade. Não os mentirosos do arrastam pra cima. De verdade. Pra poder aprender. Porque é uma profissão como qualquer outra. Inclusive, é muito legal. Mas é uma profissão muito difícil, porque você tem que lidar com risco todos os dias. Entre ganhos e perdas, né. Então, psicologicamente, pra você se preparar também, pra poder lidar com isso, busque conhecimento, estude, invista em treinamentos, qualquer curso que seja verdadeiro e legítimo. Vai lá, porque, é como eu disse, não existe almoço de graça, né. O cara que quer investir, pra não entrar numa cilada. O principal golpe é esse mesmo, do cara oferecer, de... de... os mal intencionados quererem passar a ideia de que você é rica da... Porque é isso mesmo. Cara, a internet, infeliz mesmo, ela tá no internet dominada, né. Ela tá... já vem muito tempo, muito carregado. E tem gente que aproveita disso. Aproveita do cara que quer ter uma vida melhor. Então, ele vai te oferecer o enriquecimento rápido. Não existe. Se o cara chegar pra você e dizer assim, você vai ficar rica aqui em uma semana, cai fora. E quem não quer, né. Ah, mas aí, aí é onde é que tá o problema. É por isso, é por isso. Eu acho que eu acho que... A gente já passou isso, né. Eu acho que eu não sei agora, mas... Aquela questão da educação financeira, né. A educação financeira do americano é totalmente diferente do Brasil. Então, quando oferecerem riquezas rápidas, cai fora. É esquise, né. A internet também tem coisas boas. Então, você pode ir em canais aí de pessoas doentes de verdade. Ó o canal do Igão aí. Sim. Eu também tenho aí. A gente tem umas coisas aí. Tá umas coisas aí na internet. Mas, procura informação aí. Informação verdadeira. Vá no centro, usamos a informação verdadeira. Então, o Instagram do Igão tá aí, na tela. É o nome. Tem o YouTube aí, né. Esse YouTube aí é o seguinte. Lá a gente ensina, de graça mesmo. A gente passa muitos conteúdos sobre a nossa de valores. A verdade, tem um pagadinho ali. Fala um pouco ali do meu jeito, né. Aquele jeito do Nordestinho. Igual o que eu disse de... Bruto. Bruto. Nordestinho. sempre tentando trazer o conteúdo pra ajudar a galera. Pra, realmente, as pessoas, é... desmascarar as mentiras e falar a verdade. Os nossos profetas são desasso. Ah, eu opero ao vivo também, todos os dias, né. Sempre que dá, eu tô lá ao vivo operando, comprando, lgd, mostrando a galera. E no meu Instagram, eu mostro o quê? No meu Instagram, eu mostro ali o... o meu cotidiano mesmo, né. O meu cotidiano mesmo. A tua motivação. a vida real. Sim. Beleza. Bastidores, né. Então, é isso aí, rapaziada. Olha aí. Quebrada venceu, né. Quebrada venceu, né. E aí, aí, aí. A gente dava muito trabalho aí? Ou era vocês que dava? Não, a gente dava muito trabalho. Não, a gente dava que a velha é vocês. Ou então, eu vou pedir isso. É, né, porque... É de moda. É complicado, né. Quando eu entrei aqui, que ele começou com a cabelo, mas faltou aqui o áudio. Não foi? Faltou o áudio. Ou, cara, foi em casa. Tá tudo do mesmo jeito aqui. É, coisa maravilhosa. Então, galera, é isso aí. Tô encerrando aqui agora esse vídeo aí. Cara, vamos assistir aí. Se você não é inscrito no nosso canal, cara, se inscreve. Eu quero trazer mais esse tipo de conteúdo aí. A gente faz um vlog bem bacana. Aquele velho beijo no coração que a gente manda sempre. E tchau, até a próxima.